M.C. Caso novamente A bolsa Tá ligado? Espaço espaçado na gilete Bigode fininho O menino tá manjado e elas preferem assim Que nóis tá do chefe Só menino envolvido Ostentando o pé-pé-ca E elas sabem disso Ela comentou com as minhas safadas Que que é os amigos da base? RG vai ritmar a putaria de verdade Ela comentou com as minhas safadas Que que é os amigos da base? RG vai ritmar a putaria de verdade Opa tretada, opa tretada Fique pedindo mais Ele faz de um jeito certo O jeito que me sai Bota na chata, vai Bota na chata, vai Bota a sota só do meio pra trás Bota a sota só do meio pra trás Bota na chata, vai Bota a sota só do meio pra trás Bota a sota só do meio pra trás O RG, tudo tá demais, é Só do meio pra trás Os passos passados na gilete, bigode infinim O menino tá manjado e elas preferem assim Que nós tá do chefe, só menino envolvido Ó, você tá no pé, pega e ela sabe disso Ela comentou com as minhas zafadas Que quer os amigos da base? RG vai ritmar a putaria de verdade Ela comentou com as minhas zafadas Que quer os amigos da base? RG vai ritmar a putaria de verdade Fui pra tretar, fui pra tretar Não fiquem pedindo mais Ele faz de um jeito certo, jeito que me sente Bota na chata, vai Bota na chata, vai Bota a chata, só do meio pra trás 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 Bota a chata, só do meio pra trás